Pode entrar. Lá é o senhor Andrade. Com licença, meu irmão. Como é que vai? Como é que vai, meu amigo? Bom dia. Bom dia, pessoal. Sintonizado aqui na TV Estade Verde, no Jornal do Piauí. Para todos vocês. Meu querido amigo, Joelson Jordani. Joelson Jordani hoje fez uma brincadeira incrível com nós, funcionários aqui da TV. Que brincadeira é aquela, né? Esconder chocolate na TV. Ah, foi. Caça o chocolate na TV. Que bacana. E fez a gente subir escada no camarim e voltar. Foi um aquizomba aqui na TV. Muito bacana. O Edivan Visgueira não participou, mas treinou a Duda, que encontrou... Encontrou dois chocolates. Impressionante. Bacana demais. E isso é prova que você tem o espírito de liderança aqui na TV. Que não é chefe, você é líder. Você tem amigos aqui na TV. Obrigado. Que incorporam em toda brincadeira, em toda harmonia. Sabe quem foi que organizou aquelas dicas lá, né? Aliás, o pessoal está dizendo que as dicas estão difíceis. Aham. A Neila. A Ave Maria. Depois ela fez a gente falta nessa TV todo dia correndo atrás do chocolate. Bacana demais. Para você ver comunidade, oferecimento, centro hospitalar e clínica Santa Fé. Que hoje traz uma história impressionante. Imagina só, Jornalista Jordani. Uma jovem que está solicitando a nós aqui, Pix, para quê? Para comprar matéria-prima para trabalhar. Por quê? Porque ela não pode trabalhar fora. Por quê? Porque ela tem duas filhas. Uma de cinco anos, que é a Luísa, e outra de quatro anos. E as duas filhas têm intolerância à alimentação. Então, ela não pode comer nada que tem a lactose, nada que tem a glúten, porque ela tem refluxo, gastrite, atrofia, esofagite, muitas dores e inflamação quando come qualquer alimentação que não é específica para ela. E o dinheiro para comprar tudo isso? Não tem, não. Então, lá falta comida, tanto para os adultos como para as crianças. Dinheiro para pagar água, para pagar também luz. Dinheiro para comprar o material para ela fazer bolos, porque ela é confeiteira profissional, fazer docinhos para vender. Enfim, é uma situação mesmo periclitante. Bora ver então? Vamos lá na casa da Antônia Samara de Oliveira Farias, que ela mora lá na rua São Paulo, no bairro Santa Bárbara. CV Comunidade. O CV Comunidade foi chamado aqui no bairro Santa Bárbara, na casa dessa família, na casa da Antônia Samara de Oliveira, que é seu nome. E ela tem duas filhas, uma delas está aqui. E é sobre ela, a Luísa, que a gente vai falar. Um dos problemas que ela está passando, né? A Luísa, ela tem problemas de saúde. Ela tem uma alimentação especial, que tem que ser especial para ela, não é isso? Ela sente muitas dores, inflamação, perde peso rápido, tem refluxo, gastrite, atrofia, esofagite. Nossa, tudo isso? Sim. E todos esses problemas desde quando ela nasceu. Desde quando nasceu? Sim. Até hoje a gente luta pela saúde dela. Como é que é o dia a dia dela? Ah, é correria, terapia, colégio. Falta muita escola por dores, por a alimentação ser bem rígida e não ter condições de comprar, porque os materiais são caros, né? Sem glúten, sem leite total. Ela reclama muito de dor. E os gastos com transportes, né? Para poder ir à terapia. E nós estamos lutando para conseguir o laudo dela, fazendo terapias para poder fechar o diagnóstico de TEA ou TDAH. Algum transtorno psicológico. Eu sei. Bem, um dos exames que ela está fazendo, que a senhora está precisando agora, custa só 250 reais. Sim, um deles ela já fez. Esse é de 280. E tem outros, 280, para saber sobre a questão de alergia ao leite. E aí ela não pode fazer ele agora, que ela tem que desinflamar. A médica passou remédios para aplicar na boca dela, para ela conseguir comer um anestésico, para ela conseguir comer, para evitar ela usar sonda. Ela tem muita dificuldade para engolir texturas grossas, ela tem essa atividade alimentar, que ela não come frutos, verduras. E é uma alimentação bem rígida e com poucas opções. Ela não come sopa. Não come sopa? Acujar, que é o que prejudica ela. E a alimentação dela está sendo muito difícil, porque não tem escolha. Porque é sem glúten e sem lactose. Nessa opção, não tem muitas opções a ela. E os suplementos que a médica passou, uns desde a 280, 350 reais, que é texturas que ela não aceita. A outra tem obstrução na barriga, sente muitas dores também. E a outra tem um processo também de oftalmologista, que não enxerga direito. Elas tem um processo dermatite atópica, que causa agitação. Elas tem produtos que são muito caros, que é 180, 200 reais. Tem que viver com creme, protetor solar, para poder evitar agitação na pele. Eu sou confeiteira autônoma, trabalho dentro de casa, mas depois desse processo de ela adoecer, eu trabalho mais em épocas comemorativas. E eu estou, no momento, estou parada, porque isso é matéria-prima, né? Trabalho com chocolates, doces, para festas, mas no momento eu estou sem matéria-prima para começar a trabalhar dentro de casa e cuidar delas. Então, o que a gente vai pedir agora no CV Comunidade, é matéria-prima, né? Barras de chocolate para fazer, leite condensado, farinha de trigo, alguma coisa desse sentido, né? Para a senhora ganhar o sustento e juntar dinheiro para comprar o leite para elas. Ou então, PIX, né? Para imediatamente ela comprar os remédios, os alimentos que são caros de verdade. Ou comprar matéria-prima para você trabalhar e render dinheiro e comprar remédio para elas, né? CV Comunidade, tentando ajudar as pessoas a amenizar o sofrimento, amenizar situações difíceis que passam no dia a dia. E a gente vai ajudar. CV Comunidade. Olha, além de todos esses problemas, ela encontra ainda barreiras no plano de saúde que ela não consegue consultas, está há muito tempo que não consegue consultas com o médico para o médico acompanhar a dosagem do medicamento, né? Que tem que estar sempre mudando, sempre dosando. E também não está conseguindo alguns procedimentos através do plano de saúde. Então, é muito complicada a vida da Antônia. O PIX dela é o telefone em nome dela mesmo. Antônia Samara de Oliveira Farias, que é 86995007008. Essa matéria vai repercutir no cidadeverde.com e também no meu Instagram, que você vai lá e me segue, arroba Laércio P. Andrade, e você fica por dentro de tudo que acontece no CV Comunidade, tá bom? Solidariedade. Ainda mais agora, Semana Santa. É, Semana Santa. Então, gente, vamos lá. Vamos ajudar essa família que precisa, de fato.